Não entendi um rei do desse samba, amor Já desfilei na passarela de teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com o brazão Passei pro segundo grupo com o brazão Meu coração Não entendi um rei do desse samba, amor Já desfilei na passarela de teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo com o brazão Passei pro segundo grupo com o brazão Meu coração Meu coração Carnaval Passei pro segundo grupo com o brazão Passei pro segundo grupo com o brazão Passei pro segundo grupo com o brazão Se inscreva no canal Meu coração, carnavales quando foi mais Teu endereço, teu Deus Um fantasia, mas perdeu a harmonia Sei que atravessei o mar de alegorias Desqualifiquei o amor de tantas alegrias Agora sim, desfilei sob o aplauso de eles Teu endereço, teu endereço, teu endereço Começao Fim do carnaval Passi nas peda e percebeu Na pura sa perdi Na pura sa perdi Na pura sa perdi Por ti 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 Obrigado.